Bola picada, lá para a área, o cabeceamento e o golo! Mas, está interrompido o lance, o árbitro a interromper o lance, queixas de Renzo Lopes. Uruguai a receber o cruzamento lá na direita, cabecear a partida. E acaba validar o golo, era aquilo que dizias? Sim, ou seja, uma coisa é... 1-0 para o Albati. Uma coisa é pôr a mão, outra coisa é empurrar, e ele pôs a mão. Sim. Se não se pode pôr os braços, pôr a mão. Magid. Pois o centro, remata o golo! Empate a Abdel Gareba, para o Alnácer, em período de compensação. Caminhamos assim para o terceiro minuto de compensação, o Alnácer consegue o empate. Ao queiro do pano, por até agora. Aí está a bola ali a salpicar, golo! Saltou! Saltou do banco, para agora! O golo da vitória à equipa do Alnácer, quando a partida vai chegando. Do primeiro golo, Gareba, passe de Gareba, atenção, vai ser! Num período de compensação abençoado para a equipa do Alnácer. E é daqui que saem os três golos. Na viagem no marcador, um para o Alnácer, três para o Alnácer. Depois de Abdel...